Olá, boa noite! Vamos começar em breve mais uma live com o Erlange. Esse é o momento que eu falo e que não tem ninguém participando, então eu estou falando sozinho, mas em breve espero que as pessoas comecem. Juliana de Doni, que honra! Olha só quanta gente bacana entrando aí. É o Tunico, né? O Tunico! Vou te pedir um favor. Opa! Não! Não é você. Então, repetindo, em breve, mais uma live com o Erlange, com o Tunico Pereira, o mito, a lenda. Opa! Pontual, além de tudo. Vamos lá. Vou precisar de ajuda da produção. Só que a internet não me sacaneia. Você está nublado? Estou o quê? Dublado, tem uma névoa. Não, é porque está fora. Não, agora foi. Eu estou muito ruim nesse negócio. Mas assim, o problema é que, além de a gente ser ruim, toda live eu começo dizendo que internet no Brasil é uma merda, né? Você paga e eles não entregam. Não, de jeito nenhum. Eu estou... Eu estou... Está lindo, está lindo. Você botou duas luzes em volta. Então... É que tire. Não, não. Está ótimo. Está ótimo. Depois que eu li... Primeiro eu vou começar reclamando, né? Porque você, pô... Você me derrubou, né? A gente marcou... Não, a gente marcou essa live há um tempão. Você fazendo esse gênero. Ah, eu não sei. E tal, não sei o quê. Aí vira editorial do Globo. Puta... Uma página inteira. Brilha na... Conversa com o Bial. Caramba, como é que eu vou disputar com o Bial, cara? Nossa mãe. Não há disputa. Eu sou... Eu tenho vários... Você é de todas. Você é de todas. Caminho para um lugar. Você é facinho? É facinho. Fazer personagem? Não, você é facinho. Você vai... Dá para todos. Dá para todos. São completamente fáceis. E sabe qual é o outro problema? Porque eu todo dia errei. Você vai escrever o teu nome. Aí o computador transforma em tônico. É. É verdade. Você é tônico. É apenas uma expansão de tônico. É um plus. Tônico. De tônico. É. Eu fiquei pensando... Eu não sei se tinha coisa a ver com... Não sei se você fez uma propaganda enganosa na matéria do Globo. Dizendo que o teu grande vício era sexo. Aí eu imaginei que o teu vício não significa que você esteja praticando, né? É a vida. É uma coisa... Tônico. Uma delícia estar aqui com você. Aí eu vou começar pelo princípio. Você está... Você diz que não gosta de repetir, mas vai ter que repetir. Aqui começa com história de vida, origem. É verdade que você... Essa história da Mariola é verdade? Você começou com o Venedor de Mariola? Mariola, suspiro, pindim. Quer dizer, eu comecei há oito, nove anos, né? E eu descobri a propriedade com oito, nove anos. Que era... Eu peguei um gibi naquela época. Você não sei se pegou essa fase de gibi. Peguei, peguei. E eu peguei esse gibi e a mãe do menino me acusou de roubo. Aí eu descobri que elas tinham dono, entendeu? E eu dancei, mas foi muito importante para mim. Porque a partir daquele momento eu passei a patrocinar as minhas loucuras infantis, né? Que meu pai não tinha condição. E eu comecei... Aí eu comecei a vender. Eu inserava a casa também, entendeu? Uma série de coisas de afazeres, que, aliás, eu tenho até hoje. Você tem um viés empresarial, né? Você abre muitos negócios, né? Eu acho que eu tenho um viés da falência, entendeu? Mas eu já fali umas oito vezes. Mas não devo nada na praça, entendeu? Todos eles eu paguei, saí pagando prejuízo aberto, mas mantive tudo. E o engraçado é que eu faço isso pela insegurança do ser ator. Pela profissão, né? E, no entanto, o ator é que pagou essas falências todas. Você está entendendo o quê? É água, água. Então, já que você me provocou, eu vou te recanear e vou tomar uma dose, só que eu não posso, tá? Mas... Não, você sabe que eu gosto de beber, mas aí eu tive uma orientação na origem. A minha filha, Alice, é especialista em marketing digital. Ela disse, nunca com bebida. E eu levo muito a sério. E não tomo mais... Saúde. Saúde. Eu tenho acto, nido. Eu não estou bebendo... Oi? Eu não estou bebendo mesmo, não. Mas você me provocou há poucos dias, falando que a gente ia tomar um porre. Eu fiquei assim, caralho. Não, mas era fora da live. Ah, era... Então, desculpa. Não, pode tomar um porre. Se você der tempo, eu vou pegar, mas... Não, não. Eu vou ficar nisso. O resto é água. Tá bom. Qual é a sua bebida predileta? Ai, cacete. Durante muitos anos, foi cachaça mesmo, né? Adoro cachaça. Eu não gostava de cerveja. Eu fabriquei cachaça, inclusive. Com um amigo... Como é que era o nome? Como é que era o nome? Posso falar? Claro. Olha lá, hein? Meus clientes eram o Tom Jobim, etc. Mas era saudável corrimento. Uma cachaça para quem gosta de buceta. A cachaça do tunico. Artesanato até no roto, porque o roto era escrito à mão. Essa cachaça era muito boa. Era fabricada... Eu e um amigo meu, que é de teatro, também, Ginaldo de Souza, não sei se você conhece, é um produtor, ator. Quem? Aqueles espetáculos dos Arcos da Lapa. Fui vinte e tantos anos o Judas. Aquele espetáculo ali de Cristo, Paixão, Natal, Alto de Natal. Foi vinte anos e eu fiz isso. E o Ginaldo tinha um sítio e a gente fabricava. O dia de fabricação era uma loucura, porque a gente não tinha instrumento. Então, a gente ficava provando para ver se estava boa. Mas não deu certo? Faliu também a cachaça? Não, não faliu. O Ginaldo vendeu o sítio. Aí acabou, acabou. Mas o nome é ótimo, né? É um nome machista. Mas como eu não consigo me censurar com relação a essas coisas, eu faço merda, muita merda, Eu vou ter que pular lá para frente. Porque eu não sigo o roteiro. Você falou em machismo. Eu vou retomar lá sim, mas eu até sei, porque eu também tenho filha jovem. Você está aprendendo? A gente está aprendendo muito, vocês, como a gente é machista. Conta aí como é que está sendo com você. Coisas que a gente não imaginava que fosse. Deixa eu ver se eu melhoro aqui um pouco. Não, não melhorei nada. Meu Deus do céu. Ah, tá bom. Agora ficou bom, agora ficou bom. Ficou? Opa! Ficou um gato. Não foi uma coisa premeditada, não. Foi uma cagada mesmo. Mas aí eu estava falando de o que mesmo? Machismo. Machismo. A gente tem isso. Eu acho que qualquer mudança que você queira para você, como eu quero, por exemplo, ela não se dá pelo estudo, é pela vivência. Eu tenho uma vivência muito machista. E o mais engraçado é que a predominância do machismo não era nem do meu pai nem do meu avô. Era da minha mãe e da minha avó. Entendeu? É uma loucura isso, né? Falar um negócio deles. Mas é verdade. Então, De que forma? Homem não chora? Como é que era isso? A minha mãe... Eu era muito brigão, Erlange. Eu era muito brigão. A minha mãe, se acontecesse alguma coisa, ela me incentivava a brigar. Me incentivava. E ela não se satisfazia. Eu tinha que bater muito. Era uma loucura. Entendeu? Hoje eu tenho distanciamento para saber disso, mas eu, naquela época, não sentia. Eu me lembro de uma vez, eu estava em Niterói com a minha primeira mulher, mãe das minhas duas primeiras filhas, e ela estava na frente com a minha mãe. E eu estava com a minha filha mais velha andando assim na calçada, de mão dada, e ela grávida. Aí, bicho, um cara chegou... Ela parou na esquina para parar, para fazer o trânsito, e eu vim atrás. Aí, um cara passou a mão nela de forma... Não acredito. ...assimitosa. Ele não sabia que eu estava com ela. Ele estava longe, entendeu? Longe, uns 10 metros, no máximo. Cara, eu cobri esse cara de porrada. Aí, aconteceu o seguinte. Eu me lembro que ele caiu. Quando ele caiu, ele bateu numa porta de aço, assim. Aí, a minha mãe viu isso. E ela queria que eu batesse mais. E aí, o povo ficou a meu favor querendo matar o cara. Eu tive que interceder por o cara. E o pior não é isso. É porque era aquela época que os argentinos hippies vinham para o Brasil. Foi em década... Foi em 70... Em 79, 70, por aí. E ele era argentino, cara. Aí, o povo ficou mais raiva ainda. Aquela coisa. E eu tive que ser racional o suficiente para se livrar o cara... Sei lá de quê. Uma loucura popular. E a minha mãe incentivando. Vamos voltar para os negócios. Vamos. O Botequim foi bem sucedido, não foi? Como é que chamava o Botequim? Ele tinha dois nomes. Era... Puta, minha memória aqui está uma loucura. Baixo nível. Baixo nível. Ou... Como é que é? Bar das Almas. Porque era perto do cemitério. Entendeu? Então, tinha esses dois nomes. E eu... Foi a única coisa que eu acho que eu ganhei algum dinheiro. Da seguinte forma, eu era sócio de uma pessoa que você pode ter conhecido, Tertuliano dos Passos. Ouviu falar? De nome. De nome. Ele foi secretário do João Goulart, esteve no exílio e tal. E aí, eu fui sócio dele nesse Botequim. E a gente montou um Botequim. Eu nunca tirei dinheiro e, inclusive, usei uma coisa para eu não beber além do que eu podia. é que o gerente... Eu tinha que pagar o que eu consumia. Eu era dono. E a hora que o dinheiro acabasse, o gerente não me servia. Não me servia mais. Então, eu ganhei na compra e na venda. Mas não tive retirada mensal nunca. Agora, os outros negócios foram todos prejuízos mesmo, sabe? Prejuízos mesmo. O que era dona porca? Dona porca e seus dois parafusos é uma paródia do jornal, não é? Sim. Mas o que vendia? Parafusos? Parafusos e, depois, também, peças de automóvel. Foi quando eu me ferrei de vez. Eu fui muito roubado por dois gerentes. Eu tenho um grau de confiança no ser humano que sempre me trai. Entendeu? Sempre me deixa na mão. Eu fui muito roubado. Nós estamos vendo nessa pandemia que o ser humano não falha, né? Não falha. É uma coisa... É uma coisa doida, né? E o brechó? Não vai bem? Como é que chama o brechó? O brechó? TPM brechó. Você vai perguntar o que é TPM brechó? Eu sei o que é, mas fala aí. É singelo. Tunico pediu. Moda. Você pensou diferente. Não, eu conhecia, mas eu queria... Eu acho que tinha um duplo sentido. Você trabalha muito com o duplo sentido, né? É. Eu gosto. E o duplo sentido, eu costumo dizer que eu também tenho uma veia irônica. Sim. O mau caratismo está em quem ouve, não está em quem fala. Você apenas... Pua, meu Deus. Você apenas joga o mote. Quem caiu? E o pior é quando você tem que explicar o duplo sentido ou a ironia. É uma doidinha. Puta, eu fico louco. Eu abandono, às vezes. Mas, assim, de negócio, você continuou com o brechó? Continuo. Ah, tinha um negócio de carro. Tinha um negócio de carro também? Tem. Não, eu tenho alguns carros que aí é a minha coisa de infância pobre, né? A coisa de infância pobre, meu pai não tinha carro, não sei o quê. Aí, eu gosto muito de carro antigo. aí, eu tenho alguns. Agora, eu não tenho muito, não. Mas, é uma coisa porque o design antigo é que eu gosto. O que adianta eu ter um carro aí de uma marca que é igual da outra marca e que é igual da outra marca? Eu não gosto desse carro mundial, entendeu? Eu gosto do caro. Os carros ficaram muito parecidos, né? O bike, igual que você olhar o louco, sabe qual é a marca. Antigamente, você sabia. E eu tenho isso hoje, presentemente. Eu tenho já há muito tempo. Eu já cheguei a no máximo 13 carros. Agora, eu estou com 5 ou 6. Tem, inclusive, um táxi. Na via de tecócio, só perdi dinheiro. Tunico, vamos entrar pela carreira artística. Eu até fiz a provocação. Você começou como Jesus Cristo. É, num espetáculo de escola, de escola, né? Eu estudava no externato eucarístico e era um colégio misto e o nosso senhor auxiliadora era um colégio feminino, só de mulher. E, na época, o nosso auxiliador queria montar a vida de Cristo. Aí, foi no meu colégio para testar os homens. Eu tinha, eu estava com 9 anos, uma coisa assim. Aí, eu ganhei. eu ganhei. Aí, eu fui fazer o Cristo, né? Na nuclear. Foi a minha primeira entrada em palco, mas eu não tenho nem consciência. Eu acho que eu entrei de qualquer maneira, mas fiz. E, depois, continuei. Fiz Jacinto na aparição de Fátima, entendeu? O que mais? Eu fiz mais coisinhas. Fiz uma série de coisinhas lá em Campos ainda. E, depois, vim para o Rio. Não tinha nenhuma pretensão de ser ator. Eu tinha algumas opções, mas não de ser ator. Quais eram? Hein? Quais eram? Quais eram as opções? As opções? Bem, eu falei para a minha família que eu vim estudar. Não fiz isso, né? Mas, eu vim com uma carta de apresentação para o América do que o senhor Felipe, que era o olheiro do América em Campos. Eu jogava futebol, né? Eu jogava no Goitacais na categoria de base, e eu estava com 17, restaurar a idade para juvenil, eu já estava treinando no time principal. Mas aí eu vim, na verdade, eu não namorei. Hein? Qual posição? Qual posição? Ágil do jeito que eu era? O que você acha? Centroavante. Ponta direita. Botar bola na frente, daí veio o apelido. Olha, com a sua origem brisolista, no mínimo, você tinha que ser ponta esquerda, né? Não, não. Não conta, não. Não vem com esse... Eu sou garrincha, meu irmão. Quero ser garrincha. O meu ídolo maior é garrincha. É no futebol. Vamos cortar aqui a carreira, porque falou em futebol. Eu sei que é uma pessoa muito importante na sua vida e tem uma coisa peculiar no futebol, que é o seu irmão. Conta a sua... O Joãozinho era... Ele morreu, né? Morreu com 45 anos. Você me provoca falando Joãozinho, porque o Joãozinho é uma coisa muito doce para mim, muito incrível. Estou aqui para isso. Estou aqui para isso. Ele era down, né? E era a pessoa que eu mais me dava bem na família. Entendeu? Até a morte dele, ele foi a pessoa que me... Sei lá, que era uma coisa. E eu criei um sistema de relação com ele que ele adorava e eu também, que era de profissões. Eu nomeava ele algumas profissões. Entendeu? E a gente fazia teatro. Entendeu? Uma delas era garçom marombão. Eu pedia um copo, um copo, um copo d'água, não sei o quê. Ele vinha de garçom, entregava. E o relacionamento ficava assim, o garçom e eu. O cliente e o garçom. Aí tinha outra coisa que era... Minha memória é que está uma loucura. Eu só trabalho com ponto agora, não estou sem ponto aqui. então... Era garçom, mas não bom. Operário Fudêncio. Qualquer... Qualquer... A gente inventava um negócio para consertar assim na casa, alguma coisa assim. Aí era o operário Fudêncio. doutor Jacinto Dor. E era da minha homenagem à pessoa que fez o meu parto. Um parto que era doutor Jacinto Simões e foi o presidente do Goitacais. O pai do Goitacais. Fora do Goitacais. Muito. Muito. E o doutor Jacinto Simões eu estava... O pai estava com uma partida na Tavita. Claro, por isso que ela morava mais ou menos em frente da casa lá em campo. e ela viu que não ia conseguir. Aí chamaram o doutor Jacinto. E o doutor Jacinto assumiu o parto e ele teve um momento que ele deu a opção à minha mãe de ser eu ou ela. Caraca. E minha mãe optou por mim. Só que ele conseguiu salvar os dois. Nossa. Conseguiu salvar os dois. Aí o doutor Jacinto... Quer dizer, eu já nasci em mãos do Goitacais. Ele foi jogador do Vasco. Era o Russinho. Quando ele estudou medicina no Rio, ele jogava pelo Vasco. Era Russinho. Isso tem muitos anos. não tem ficção que supere as histórias da realidade, né? Mas assim, qual era a sacanagem que você fazia com o seu irmão no futebol? Quando a gente... Quando eu jogava, eu tinha um plus de jogo que era... Aí ele queria jogar, claro. Aí eu botava ele de bec, que na verdade seria o bec central, né? E eu botava ele dizendo que ele era o bec sentado. Entendeu? E a ordem era o seguinte, ô João, daqui pra cá não pode passar ninguém. aí, meu irmão, era um... Era um... Como é que é o nome dessa luta que tem agora aí? Ele agarrava, ele abraçava. Ele fazia loucuras pra não deixar a pessoa passar. A bola estava em último plano. A bola é só por coincidência bater nele. Mas ele... É uma coisa bacana porque... Vamos voltar pra vocação. Quer dizer, você vê que na relação com ele, digamos assim, a operação foi no caminho da interpretação dos personagens. E como é que você chega na televisão? Você não gostava de televisão. Não, não gostava. Eu tinha problemas, né? Eu pertencia a um grupo, inicialmente, o grupo laboratório de teatro da Universidade Federal Fluminense integrado à comunidade. O integrado à comunidade era eu que não era universitário, nunca fui. entendeu? Então, eles tiveram que pôr esse adendo pra universidade aceitar, me aceitar. Eu era muito agrado à comunidade. Mas vivi muito... Foi muito rico pra mim. Agora, é claro, eu não era universitário, nunca fui. Estudo muito pouco, leio muito pouco. Aliás, eu não estudo, não estudo. eu parco logo pra primeira leitura de uma peça, de qualquer coisa assim. Eu não tenho aquela coisa que os atores que eu vejo aí, que tem escola, que faz uns traçados de personagens, não sei o quê. Eu faço, a minha vida é fazer. Mesmo porque eu tive a urgência de fazer, a urgência de me manter. Tanto é que eu nunca fiz nada de graça com o teatro, não. Uma das minhas discussões com o grupo laboratório era essa, porque era um estudante de esquerda, mas de classe média. E eu tinha que pagar o meu beliche numa pensão. Entendeu? Eu tinha que ter dinheiro. Eu não podia fazer nada assim. E aí, aí eu me perco, porque eu não estou com ponto. Aí, aí, eu não me lembro mais do que eu estava falando. Televisão. Você, a primeira chave que era coisa de burguês, não queria entrar, mas foi. Eu fui pelo seguinte, eu saí, o grupo laboratório acabou. Aí, eu fui para o grupo do Luiz Mendonça, não sei se você conheceu, que é um mestre para mim, era marido da Ilvaninho, que é uma atriz também, que fez muita Globo e tudo. E aí, eu estava lá e aí, chegou o ponto de dividir média com pão e manteiga. Entendeu? de necessidade. E aí, eu fui... E a Globo me chamava Guta, era Guta, não sei se é do seu nome. A Guta era a única produtora de elenco da Globo, era Guta, não tinha... Era produtor e babysitter, né? A pessoa que precisava de dentista, ela arrumava... O meu... Como é que é o nome do médico? Não, não é o nome do médico, é a especialidade dele, urologista, até... Ela que indicou. Eu cheguei na... Ela já não estava mais, mas assim, ela era uma referência de uma cuidadora do elenco. Era uma coisa... É. Mas assim, alguém... Como é que a gente chegou no teu nome para te convidar? Pois é, peraí. Ela me convidou algumas vezes. Eu recusei, né? Recusei. Mas aí chegou um ponto do café com pão e manteiga dividido, né? Então a urgência ficou maior. Aí ela me chamou para fazer um espetáculo, aí um espetáculo, uma novela, que era O Espigão. Você se lembra? Puta novela. É. Puta novela. É a primeira novela que explorou a questão do... A questão do... Exploração imobiliária. E aí eu estava numa merda absoluta. E eu cheguei para o Mendonça e falei, Mendonça, não está dando mais. É uma oferta de trabalho de pouco tempo, porque era um personagem muito bom, o nome dele era Bambolê. Era um cara que tinha 200 ou 300 anos de condenação e fugiu da polícia, fugiu da prisão e foi se abrigar na mansão Camará, que era o prédio principal onde morava a família que estava em discussão a construção do prédio ou não. E aí, rapaz, aí o Mendonça, eu falei para ele, ele falou para mim. E o pior que eu não sei fazer televisão, eu não tinha feito cinema ainda na época também, nunca tinha visto uma câmera na frente. Aí o Mendonça, ele era uma coisa tão bonitinha, tão importante para mim, e ele falou assim, o Nipo, vai. Eu falei, mas eu não sei. Aí ele falou assim, você é melhor que todos que estão lá. Aí eu fui, eu acreditei. Eu acreditei. Claro que eu queria acreditar nisso, né? E fui para fazer, era um personagem que o final da novela, talvez 10 últimos capítulos, sei lá, um número assim, ele detonava o fim, que era um tiroteio, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu pesava 52 minutos na época, muito ágil, muito. Aí eu estava na mansão atirando, era na direção do Régis Cardoso, aí eu tinha que sair da mansão, porque a polícia estava sentando aço, né? Aí eu venho atirando pela varanda da mansão e dei um mortal na varanda, pulando e atirando, eu passei a mão por cima. Eu vi essa cena, achei que era dublê. Não, meu irmão, era eu. E aí eu pulei, eu rodei atirando e não estava marcado, aquilo ali, a minha audácia é muito boa nesse aspecto. Aí quando eu falei lá que parou a cena, a Bete faria, virou, você é de circo? Eu falei, não, não sou de circo não. E aí o Avancini viu, a Avancini foi e me chamou para fazer a Gabriela, era um elenco de apoio, o meu. Entendeu? Era um elenco de apoio. Mas o Avancini, não sei como, soube da minha... Ah, não, eu estreei brigando com o Avancini. Isso que eu falava, você, o Avancini, tem que registrar para quem não acompanhou, você tem dois marcos na, vamos chamar, na teledramaturgia. O Daniel Filho, que fez o desenho da novela moderna, e o Avancini que trouxe a literatura, trouxe a literatura. E era de esquerda, você brigou com o cara de esquerda? Não, mas eu nem sabia que ele era de esquerda. E também brigaria, também, pelo amor de Deus. Como é que foi? Eu estava gravando o Bar Vesúvio na Gabriela e aí eu fiz a marca que ele mandou. Ah, você não deve ter pegado, não sei. Em cima do estúdio tinha um aquário lá que a direção ficava lá fazendo corte e olhando. Era de vidro, assim, né? Aí, na terceira vez, ele mandou repetir duas vezes. Aí, na terceira vez, ele virou e falou, ô garoto, você não sabe que a sua camisa está estourando? Aí eu falei, quer comigo? Naquela época, eu era assim, né? Eu não, eu falei assim, primeiro que meu nome não é garoto, é Antônio Carlos Pereira, eu assinava na época, eu assinava na época. E eu falei para ele, e eu estou cumprindo a marca que o senhor mandou. Aí, cara, foi um branco no estúdio que estava o Bogos, querido Bogos, Jaime Barcelos, todos eles me acolheram de uma forma muito grande. E a Avancini, aí eu estou parado, aí de repente a porta do estúdio abriu. A porta do estúdio abriu, o Avancini chegou na porta e pediu delicadamente que eu fosse até lá. Aí eu fui. Aí ele chegou, olha, ele para mim, desculpa, eu errei, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom, mas o senhor está pedindo desculpa aqui, pede para ali, para todo mundo, que todo mundo ouviu. Aí ele foi me abraçar, eu me acompanhei, aí ele me descobriu, entendeu? como pessoa, como posicionamento e tal. E dali em diante, ele mandava eu escrever minha fala e dar para ele, que ele me dava a câmera. Ele começou a marcar. Eu era o pior café que a Globo já deve ter tido na vida. Ele começou a marcar, se eu fizesse um dia, ele marcava dois. Estou entregando o Avancini, mas ele marcava dois para eu poder ir lá melhor um pouquinho. Entendeu? E aí, depois da Gabriela, veio o outro, não, não, era uma novela, era, era uma novela que tinha, era o Grito, era o Grito. Aí ele foi, ele foi, me propôs, ele falou, Turico, não tenho papel para você agora, mas você quer trabalhar comigo? Eu não entendi se era bem, assistente, não sei o quê, qualquer coisa. Eu falei, não, eu sou autor, não quero, não quero não. Aí uns 15 dias depois, ele me dava, tem um papel para você. Aí, aí eu fui fazer, quase morro nessa novela, meu Deus do céu, porque o meu, eu era um traficante, que eu perseguia, uma japonesa, que era uma moça, que trazia drogas, para a coisa, e aí a quadrilha me mata, e me joga no Rio Tietê. Eu fui para o Rio, para São Paulo, para gravar, no Rio Tietê, o cadáver meu, no Rio Tietê, presta atenção. Aí, chamaram os bombeiros, para dar uma cobertura. Aí os bombeiros, não, o que é que é? Não, ele vai cair, no meu, brota dirigido. Ou calma, não sei qual dos dois agora. Ele vai cair no Rio, vocês têm que tirar o corpo de lá. Onde? No Rio Tietê. Quem que não entra no Rio Tietê, pô? Eu nem sabia, eu ia entrar. Cocô líquido. Pois é, todas as loucuras, tem naquele Rio. Aí, a gente foi para a pista, da cidade universitária, e fizemos lá. Mas, mesmo assim, eu enxuguei um litro de conhaque, porque era uma noturna, fria em São Paulo, e eu molhado, e não podia tremer. Eu estava morto. Puts, grila, foi uma loucura. Uma loucura. Teve um dia também, que eu estava nessa novela, o Thalma estava gravando, era o Thalma. E eu, aí a gente ia gravar num restaurante japonês, que era, na verdade, um prostíbulo, entendeu? Assim, com as geixas e tal, e coisa. E aí, eu cheguei, tem que entrar sem sapato. Eu tirei o sapato, minha meia estava com um furo lá na frente. O Thalma, porra, 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 arranjou uma meia para mim, para entrar descalço na coisa. Midori Tanji era atriz. Midori Tanji. Amigo, essa história que você... Eu acho que tem um... Fora o que o Bial fez antes, ele fez isso assim. Eu acho que você, não é que você não exista, você não é um personagem. Você é uma figura que você é, mas tem uma coisa meio... Que acaba sendo um personagem. Eu não acredito que você não decore texto. Não acredito. Não posso fazer nada. Você não decora? Você faz Shakespeare sem decorar? Não. Shakespeare eu fiz... Quando eu comecei a usar ponto, foi no Hamlet, com o Rei Cláudio, porque eu estava fazendo o personagem e eu era talvez o mais adiantado em matéria de decorar. Só que eu tive que me ausentar por causa da Globo uns 15 dias no ensaio. Aí eu perdi espaço. Quando eu cheguei e o personagem principal precisava da minha contracena de uma forma coisa. E eu não tinha... Aí eu não tinha o texto. Eu não tinha. Eu não tinha tempo viável para fazer. Aí botou-se um ponto que foi sugerido pela produção e eu nunca mais saí do ponto. Às vezes eu faço cinema sem ponto. Ou, às vezes, uma ceninha de novela sem ponto. Mas não me atrapalha em nada. Mas é uma coisa curiosa que eu me lembro... Não sei quando foi... Eu vou até contar a história. Foi quando o Agnaldo ia fazer uma novela e queria que a protagonista acabou entrando na Sessão da Vieira e arrebentou na Sela do Destino. Tinha uma tese que, com ponto, o ator nunca rende como se tivesse decorado. Você é a prova viva de que não é por aí, né? É, não. Porque, primeiro, coisa, eu quando vejo um ator decorado sem pensamento, para mim, me incomoda completamente. Não, entendi. Eu já parei cena, cara. Eu já... Porque eu sou muito louco. Eu não sei se você vai estar assim mesmo. Porque não dá para responder dessa forma. Eu não posso responder. Eu já fiz isso. Entendeu? Você diz que o Decorema vira como se fosse um papagaio, é isso? Vira, fica sem... Fica sem pensamento. Por isso que eu adoro o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues não escreve o texto. Ele escreve o pensamento do texto. Isso é de uma grandiosidade. para mim, como ator, é uma coisa muito... Isso me forjou também. Já, com anos já de profissão, eu fiz quatro o Nelson Rodrigues. Então, aí, entendeu? Isso me deu um estofo de falar, meu Deus, ele fala sem, entendeu? Sem aquela pretensão do certo. Há poucos dias eu vi uma coisa dele que ele falou assim, eu até falei para a Marina. O que foi mesmo, Marina? Falei do Nelson Rodrigues, aquela frasezinha dele. Ah, é. Eu não acredito em brasileiro que saiba... É o que mesmo? Que saiba de coral que o Nelson Rodrigues falou. Saiba... Concordância. Que saiba concordância. O Brasil não sabe concordância. Agora, ele não tolerava Caco, não é? É, eu tenho maneiras e maneiras. Muitas vezes, o diretor que eu punho em alguma coisa que o diretor, às vezes, exige... Até eu acho que, sei lá, é uma questão de poder mesmo, sabe? Eu falei, tudo bem. Eu falo o texto todo. Só que eu falando, a pontuação quem faz sou eu. e aí eu faço, entendeu? Eu faço o que eu quiser. Uma pontuação, eu faço o que eu quiser e falo. E acabo e falo, o texto todo, ele está aí. É, tá. Mas a pontuação, a pausa, é o meu recurso. eu acho que isso que você faz intuitivamente, estou pensando agora, eu não sou diretor, é talvez o que faça, você virá sempre destaque, às vezes, você tem um papel pequeno e, de repente, você cresce no papel que é Tonico Pereira, come pelas beiras. Não é um papel tão importante, mas talvez seja esse o segredo do seu processo. Sei lá. A primeira vez que eu entrei numa sinopse, a primeira vez que eu entrei numa sinopse, já com anos de televisão, foi num texto do Jorge Furtado chamado Luna Caliente. Maravilhoso. É, é maravilhosa. Então, o Jorge é um roteirista, diretor, maravilhoso. E foi a primeira vez que eu entrei numa sinopse. Por quê? Na Gabriela, eu era uma eletro de apoio. No Espigão, era uma participaçãozinha. E por aí foi. Agora, tem um detalhe. Por exemplo, o sítio do Apau Amarelo, quem me levou foi o Jaime Barcelo, que fez a Gabriela também lá. Ele era um personagem maravilhoso, bêbado, advogado bêbado. E ele que me levou, ele que me sugeriu lá e me chamaram para fazer o sítio. Eu assinei por dois meses. Fiquei praticamente oito anos. Porque tem uma frase que você deve conhecer, que é do Neném Prancha. Sabe quem é o Neném Prancha? Claro. Vocês conhecem várias frases. Qual que se enquadra aí na história? É uma que é a seguinte. O Neném Prancha era campista também, né? E ele tinha um time de futebol de praia ali em Copacabana. entendeu? E ele falava, ele instruía da seguinte forma. O jogador tem que ir na bola como um faminto a um prato de comida. Entendeu? E eu acho que eu fui assim, eu levei isso para a minha profissão. Porque, de verdade, teve espetáculo, por exemplo, que, aliás, foi a direção da Valdini também, e ele me levou para fazer teatro também. E eu tinha que ir de uma forma pensando, literalmente, no leite das crianças no outro dia, da coisa. Além do Angu do Gomes que eu levava, porque eu fiquei, por exemplo, uns dois anos no Rio, jantando Angu do Gomes toda noite. Eu tinha crédito no Angu do Gomes. E eu disputava na porrinha com o Moleza, que era o nome do cara, que trabalhava na carrocinha do Angu do Gomes, na Praça 15, que eu morava em Niterói. E eu levava para as crianças também, elas adoravam o Angu do Gomes. E eu comia aquilo, literalmente. A minha medida era uma cachaça antes, uma no meio e outra no fim. Entendeu? E ficava na porrinha com moleza. Eu não sei se é Neném Prancha ou Gentil Cardoso, mas tem uma que combina com a sua atuação, que assim, quem pede, quem pede, recebe. Mas quem se move tem preferência, né? Ficar só pedindo a bola é uma coisa. Quem vai é do Gentil. É Gentil, Gentil Cardoso. Como é que é? Como é que é mesmo? Quem pede, recebe. Quem desloca tem preferência. Tem preferência, tem preferência. Você sempre se deslocou. Eu conheço uma história do Al Patino, quando ele tem peças na na Brother, não é sempre? Então, às vezes, ele sai de cena, tem intervalo de dez minutos para ele voltar, ele sai do teatro, atravessa a rua, vai no bar da esquina, toma um Dry Martini e volta. mas dormir em cena, a única pessoa, um artista que eu conheço que dorme, você dorme em cena? Durmo, durmo. Se deixar, meu irmão, eu durmo. O meu relaxamento em cena é muito grande, é muito grande. Mas eu vou te falar também que isso aí, eu não sabia que o Al Patino não sabia isso, mas eu fiz muito isso. Eu fiz uma peça, eu fiz uma peça do festival que tinha o Tangará em frente, né? O Tangará que tinha uma batidinha de... Como é que é? Eu esqueço tudo agora. Uma batida de gengibre. Eu tomava um litro antes de entrar em cena. E ainda levava para o teatro e tomava durante. Eu tinha um produtor que levava todo dia de espetáculo, que era o Flávio Bruno, uma garrafa de cachaça para mim. E eu tomava durante o espetáculo. Isso sem contar o antes e o depois. Estou falando só durante o espetáculo. E eu fazia isso quando eu estreei o Papo e Girti, que foi uma peça que era uma peça que estava proibida, o Sérgio Brito conseguiu liberar. E o Sérgio... Tem uma saudade... Tem uma saudade... O Sérgio Brito eu conheci ele tardiamente. Nossa, eu tenho uma saudade do Sérgio Brito. É um homem... Enorme. Enorme. Você vai concordar comigo. Ele é... Espero que concorde. Ele foi um ator que tem ator que vai piorando. Ele foi melhorando com a idade. Você vê no início ele era quase canastrão e no final ele vira um ator espiriano. Ele era o galãzinho, né? Ele era o moço da trupe, né? E ele foi... Aliás, o meu primeiro prêmio na minha estreia foi em Niterói, foi o prêmio governador do Estado como coadjuvante. O Sérgio Brito era o presidente do júri. A gente se conheceu nessa época. Mas explica uma coisa. Estão lá gravando a novela. Aí você tem uma cena que você... Você não tem fala. Você dorme? E alguém... Como é que você volta? Como é que funciona? Eu já tive uma passagem também num texto do Jorge Portado que a... A Débora Seco... Ela... Becameron? Becameron. Acho que sim. Becameron. Que ela... Eu era um moribundo morrendo. Morro, inclusive. Fiz uma proposta que o Jorge aceitou, inclusive. A minha morte, eu morro gargalhinho. E o Jorge falou assim, Turico, vamos ver. Então, aí eu fiz. Ele gostou. Mas eu... E eu estava na cama, né? Jorge? Porra, e eu dormia. Aí a Débora Seco foi de uma solidariedade que não é muito comum em jovem. Não é. Não é. Eu, pelo menos, conheço atores antigos que têm uma formação de suporte um com o outro, de empatia. É muito bom. A Débora segurava a minha mão e ela era... Ela era... Ela era meu caso e caso do meu filho, que era o Matheus Nastergalho. Ela era uma empregada da casa. E aí... E como eu ficava na cama, estava para morrer, eu não falava, eu dormia. Aí ela pegou a minha mão e ficou. A mão ficou para você falar. Ela me apertava e eu falava. acordar com o apertão da Débora Seco não é para todo mundo, não é para todo mundo, não. É isso, não é? E aí eu estava agora fazendo uma participação, foi a última participação que eu fiz na Globo, foi o... É do Maurício Faria, texto da Alicia Manzo e o... O ator principal que, meu Deus, gente, como é que é o nome? O ator da novela que eu fiz. Cauã. Cauã. Cauã, hein, meu? Ótimo. E ele, eu morto, ele entrava, porque eu fiz a cabeça dele, entendeu? Quando eu era professor dele desde criança e tal coisa, aí a gente tem um encontro anos mais tarde, eu morro e ele vai ao hospital e eu estou na cama, morto, e ele fazia um monólogo, ele se emocionava, chorava, e eu ronquei, meu irmão. Aí foi... Aí foi... Aí parou, parou, né, tal, voltei, eu ronquei a segunda vez. Ele... E ele foi de uma paciência, de uma grandiosidade, sabe? Eu acho que ele gosta de mim. Aí, sabe o que que eu fiz? A menina do ponto estava lá. Aí eu fui pedir para ela falar no meu ouvido para eu não adormir. E deu certo. Tonico, o pessoal gosta de botar você para morrer em dramaturgia? Eu não tinha pensado nisso. Como é que é a sua relação com a morte? O que você pensa sobre a morte? É uma coisa que te preocupa? Ela me preocupa pelo meu entorno. O meu pessoal, intrínseco, é médio. Eu sou materialista, então, não tenho, assim, eu não tenho veleidade com relação a essa... Eu já falei, inclusive, que eu... O meu sonho de morto não é ser enterrado nem cremado. Em princípio, eu penso e tenho postofobia e tenho ardência dos corpos. Mas eu queria... Eu queria ficar nu, exposto numa pracinha interior em que os pássaros comessem... E me proporcionaria o maior sonho de realizar, que era eu voar pelo céu morto. Lindo, mas eu espero não assistir essa cena. Não, mas, cara, esse negócio de se pensar do pássaro te comer e sair voando, mas vamos... Vai ser muito mais lá pra frente. Mick Jagger, eu fiz até a piada que você já carregou o Mick Jagger nas costas, mas, literalmente, você carregou. Pois é, mas... E a história é incrível, porque ele falou que você merecia um Oscar. É, é porque ele se recusou a gravar comigo, porque o meu personagem era um chofer de caminhão que ele fazia uma... Perdão, era um filme... Que filme era esse? Filme independente? Era um filme do Mick Jagger, do álbum solo dele, que virou um longa. Teve uma opção de sacanagem nesse filme que eu não aceitei e me dei bem, porque... Ah, eu não posso falar nome, cara, mas o Mick Jagger lá, a produção do Mick Jagger, alugou um estúdio no Rio e a firma desse estúdio. Entendeu? E eu não vou trabalhar pro Mick Jagger no mesmo preço que eu trabalho pro... Trabalhava pro Nelson Pereira do... O Walter Lima, entendeu? não vou, não vou mesmo. Aí, trataram o preço comigo, tudo certinho, ficou tudo certo. Aí, depois, me chamaram. Mas, só que tinha detalhe, eu tinha feito uma entrevista com o diretor que era o Jim Bontempo. Não, Bontempo, não. Como é que é o nome daquela atriz, Marino? Era... Ah, esqueci o nome dele. Ele é filho de uma grande... Vou ter que perguntar quem é o seu ponto aí. É a minha mulher. Ela odeia isso. Aí, e eu acertei, aí depois me chamaram, porque a pessoa que estava alugando o estúdio e a firma ganhando uma puta de uma grana foi avisar a produção do Mick Jagger que a gente não tinha aquele preço no Brasil. Eu fiquei... Sou puto até hoje com a pessoa. Sou, assim, puto, puto, puto. Achei uma escrotidão. Aí me chamaram, o Nico, não vai poder ser esse preço, não sei o quê. Aí eu fui sondar o que era, porque eu ouvi isso, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui falecido, então eu estou fora. Aí eu estou... Aí eu saí. Só que o diretor tinha me entrevistado e exigiu. Só que eles diminuíram o salário de Grande Otelo, de Norma Bengel, uma porrada de gente. Vai pra puta que pariu. Entendeu? Vai tomar no cu. Eu não vou... Eu fiquei puto. Não fiquei nem puto com... Pra mim não tem problema nenhum. Ou Mick Jagger, ou... Porra, eu prefiro o Grande Otelo. Sem dúvida. Entendeu? Mas eu fiquei puto com essa pessoa até hoje. Tudo bem. Mas aí o diretor me exigiu, eles tiveram que pagar o que eu tinha pedido. Entendeu? E aí aconteceu isso de eu estar brincando com o personagem. Foi no caso do corpo. Aí ele chegou e eu estava... Estava brincando de bêbado. O personagem estava bêbado. Eu estava brincando de bêbado. Brincando mesmo. Brincando. Fazendo bobagem, sacanagem. Mas não tinha tomado nada? Ah, eu acho que tinha também. Naquela época eu vivia. Tinha, tinha. Aí ele chegou e viu e se recusou a entrar no caminhão a fazer a cena comigo porque eu estava bêbado. Bêbado. Aí foi falar... Eu não falo inglês, né? Aliás, é uma deficiência minha fodida. Já perdi alguns trabalhos por causa disso. Aí a produtora falou não. Ele é um ator, porra. Ele não está bêbado. Aí o Mick Jagger me chamou. e falou... Ele está dizendo que você enganou ele que você merece o Oscar. Posso falar? Caguei, tá? Mas... Você estava falando aí em grana, mas também você não se seduz por grana porque eu sei que você teve convite para Hollywood e também cagou, né? É. Eu também ouvi, cara. Eu tive todas as duas peças a sondagem e uma outra quando eu fiz o filme do Valtinho Salles, o... da faca, o Grande Arte. A Grande Arte, o estúdio... Puta filme. O estúdio me ligou de lá. Aliás, ele parece que contactou na época o Raul Cortez, a Julia Gunn e eu. Sendo que eu fui muito louco porque eu não falava porra nenhuma de inglês, mas tinha um coach e eu resolvi decorar a música da fala em inglês. Decorei a música e depois eu partia para o entendimento. Aí eu dava forma nas coisas, né? E eu não falava inglês e eu não fui dublado lá. Os outros que falavam inglês foram dublados. Eu não falava e não fui dublado. É uma loucura. E aí me ligaram de lá. Eu não sei qual era o estúdio agora, eu não me lembro. Me ligaram, aí eu botei o irmão do Marcos, Marcos Flács, mas eu não sei o nome dele. Você sabe o irmão dele? É Arthur? Não, é? Sei lá. Eu botei o Arthur para falar, não sei, não sei. Aí, claro que descobriram que eu não falava inglês mesmo. E o outro foi o... Puta que pariu. Um filme infantil aí, é o Smurfing. Ah, sério? É. Eles tinham um personagem latino, aí eles me ligaram. Não foi de lá que me ligaram, me ligaram daqui, uma pessoa daqui, uma coisa. E eu estava fazendo A Grande Família. E como eu não sou esses atores que planejam a minha vida em Hollywood, vai, merda. A minha cultura, eu quero levar a minha cultura com o máximo de respeito para o mundo inteiro. Não é? Não vou querer. depois. Aí, eram três meses em Nova York, eram três meses em Nova York, três meses em Londres. Aí, eu ouvi e tal. Aí, eu falei para ele, meu irmão, não fala para mim quanto é, não, porque eu vou recusar. Eu vou ficar muito culpado de recusar, mas vou recusar. Meus filhos até hoje me cobram. Eu tenho dois filhos aqui de 15 anos, gêmeos, né? Eles me cobram até hoje e eu não ter ido fazer o filme. E a Luiz Manfer era da geração. Mas, enfim, eu acho que diz que dinheiro não é tudo uma neta 100%, mas tem um lado seu que você falou, você já quebrou em todos os negócios, você é bem-sucedido como ator, mas porque você faz o que você gosta, né? Você tem dúvida. Não, mas eu gosto de comer. Gosto. Só que eu delego, porque eu não tenho paciência. Eu gosto de arquitetar, coisa de montar. O meu brechó é lindo, cara. É lindo, lindo mesmo. É uma instalação. Vamos fazer um merchandising comercial. Como é que acessa? Tem site? Como é que chega no brechó? Tem site, tem o site, que é www.tpmbrechó.com.br. www.tpmbrechó.com.br. Ou então tem no Instagram, que é tpmbrechó. Tem no Instagram, tem no Facebook. Você sabe que eu não sei fazer porra nenhuma disso. Tem pessoas que fazem... Mas as suas camisetas estão lá também? Estão. Eu estou com uma aqui. O que está escrito nessa aí? Vê se dá para você ler. Tem que ler que inverte. Ah, tá. Eu gostaria de ser mais ridículo. Eu acho que o ápice do ator é ele ser o máximo ridículo possível, o mais ridículo possível. É aquela hora que... Você entendeu que o ator... Eu adoro ser ridículo e eu adoro provocar isso. Porque eu brinco muito. Eu digo que a minha vida é um ensaio aberto. Eu nunca tive escola, nunca tive essas coisas todas. Então, eu ensaio o tempo inteiro, provocando reações nas pessoas. Às vezes, me chamam de machista, de não sei o quê. Na verdade, eu estou provocando reações. Entendeu? E vivendo isso. Agora, é mais limitado por causa da minha filha. Ela ouve, me dá um porro. Ele dá porra. Tonico, eu fico tentando não falar de política, mas você tem um lado que eu tenho uma identidade também muito forte em relação ao Brizola. você é um... E eu sempre penso, quando eu vejo Ciro brigando com o Lula, Lula... O Brizola, com o histórico dele, ele foi vice do Lula. Vice do Lula? O Lula, na época, nessa época... Não era nada. Nessa época, ele tinha uma história muito maior que o Lula. Você não fica muito puto com essa falta de união da esquerda? Como é que você vê essa... Porra! Eu acho uma burrice. uma... Mas é porque, na verdade, a política tem que ser adequada à falta de ego. Não pode ter ego desse tipo. O Brizola foi... Porra! O Brizola... Eu me lembro do discurso do Brizola quando o Lula passou ele e foi para o segundo turno com o Collor e foi para perder... Porque o Brizola... O Brizola... Eu tenho certeza que se o Collor falasse alguma coisa da filha dele, como ele fez com o Moreira Franco, quando ele não era governador e o Moreira Franco a pegou a que a fez... Planejou aquela operação bandeja para pegar a filha dele. No outro dia, a manchete do jornal era assim... Dô um tapa na cara do governador. Entendeu? E acabou. E acabou. Então... Aí o Brizola... O Brizola... O dia que ele... Você sabe que o sapo barbudo não é uma criação do Brizola? Não? Não. Ele descendo do edifício dele ali em Copacabana, naquela esquina ali... Você frequentava? Frequentava? Não, não. Eu sempre mantenho... Como eu mantenho a certa distância até... Eu sou amigo de pouquíssimos atores. Porque eu sou de uma época que a gente ia numa festa e ficava uma semana dormindo na casa. Hoje você não sabe nem onde moram. Entendeu? Eu não tenho idade nem para isso. É uma coisa... Tem uma coisa... Foi implantado o padrão social mesmo. Tem o ator lá, tem a classe média dos atores, tem o ator popular, que sou eu. Entendeu? Então, tem um certo distanciamento. Eles me respeitam, às vezes, na interpretação, nas loucuras que eu proponho, que eu proponho mesmo. Eu sempre falo para o diretor, quer cortar, corta, mas eu vou fazer. Entendeu? Eu te interrompi. Você estava falando Tapa o Barbudo, você estava saindo de lá. O Brizola descendo para ir para o negócio, aquele negócio que teve o atentado de bomba lá, aqui no... Rio Centro. Rio Centro. Aí, ele estava descendo, aí uma senhora na rua agarrou ele. Governador, nós vamos ter que aguentar esse saco Barbudo. Aí, ele chegou lá, fez um discurso de, acho que, uma hora, sei lá, metendo o pau no PT e no Lula. Metendo o pau. Chamando o DN de macacão e etc, 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 etc. E a plateia urrando. 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 A plateia é puta, porque perderam. Você sabe que o Lula foi levado a ir para o segundo tiro para tirar o Brizola, porque a ditadura tinha medo do Brizola, não era do Lula, não, porra. Entendeu? Não tinha medo do Lula, tanto é que eles conseguiram fazer isso. E o Brizola, lá pelas tantas, depois, todo mundo diz, mas, vamos ter que engolir esse sapo Barbudo. E, porra, e transferiu todos os votos do Rio e do Sul para o Lula. Isso não cabe a gente ficar discutindo isso aqui, mas, assim, o grande medo da ditadura era o pessoal de esquerda que voltou, era o Brizola, o Arras e tal. O Lula, o Lula, não existia. Não, o Lula, ele foi uma candidatura que, na origem, é história, foi incensada pelo Golbery. Eles preferiam ter alguém no movimento sindicalista a pegar um esquerda radical, vamos dizer assim. Para dividir o Brizola, para dividir a coisa do... O Arras nunca foi candidato a presidente, mas o... A outra coisa que eles fizeram foi tomar a legenda do PTB e entregar para Ivete Vargas, o inimigo... Aliás, o golpe de 64 já foi por causa do Brizola, né? Da influência dele. Então, ele era a bola na vez, a bola na vez. É, ele era a pessoa do Jango, né? Era o cara que, porra, como é que é? Cunhado, não é parente? Entendeu? Tem uns apelidos, é que a hora você matou, que eu achava que era o maior inventor de apelido que tem. O Elton Moreira Franco, Gata Angorá, Gata Angorá. Gora. Gatinho Angorá. Gatinho. E o que eu achava mais incrível, como é que chamava o Brossar, lembra do ministro? Que ele chamava Rui Barbosa, Rui Barbosa em compotas, porque ele era todo... Ele era gordinho. Ele tinha coisas incríveis. Aquele debate dele que ele pega o Maluf e fala de filhote da ditadura. E aquela saída que ele tem com o Fernando Henrique, que é maravilhosa, e o Fernando Henrique seriamente, catedraticamente, afinal, universitário, soltou, sei lá. Aí o Fernando, o senhor, o senhor não acha? os sietes são muito caros para a nossa realidade, não sei o quê. O Fernando enloucubrando um vocabulário, aí ele dizia, é caro, é ignorância. Que fodido. Você está... Eu adoro, no Instagram, você inventou um modelo de raicais, de frases curtas e tal, mas assim, você passa uma coisa meio cética, mas assim, de quem está criando... Você é uma pessoa esperançosa em relação ao futuro do Brasil e de onde você puxa essa esperança que você é que tem? E o homem ainda existe. Então, o homem existindo, e se for pleno, há esperança. Agora, do jeito que a gente está, o grande milagre que a gente está conseguindo nesse momento, muitos morrem, muitos morreram, mas a gente está vivo e respirando. Somos privilegiados. Muito, 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 muito. Eu não consigo viver sem empatia. Eu não consigo, não tem empatia. Eu não consigo, eu não consigo ver. O meu pai está vivo, com 96 anos, vai fazer 97 agora, ganha muito. Ganha muito de aposentadoria. Deve ganhar uns 1.800 reais, mais ou menos, que não dá nem para pagar os remédios, porra. Entendeu? Isso aí, ele ainda é um privilegiado. Isso me embrutece, isso me deixa, não por ser meu pai, não é isso. Mas é a empatia com o mundo que eu vivo. Entendeu? É isso. É a empatia com o mundo, não é com outras, não é, não é uma empatia apenas pelo meu irmão, pelo meu pai, pelos meus filhos, pela minha mulher, não. É empatia, caralho. É empatia. A gente vive num mundo, somos contemporâneos, somos irmãos, no fundo. Então, a gente não pode, não pode perder isso de vista. Então, enquanto isso existir, ou enquanto eu viver, eu tenho esperança. Sei de toda dificuldade que é, sei de tudo, mas tenho esperança. Entendeu? Não, não sei nem como é que eu sigo, porque eu até nem deveria ter feito isso um pouco antes da nossa live. Eu descobri um filho da puta de um pastor. Eu também, também. Puta que pariu, o cara desejando a morte do Paulo, do Paulo Gustavo. Mas, mas é o seguinte, eu fico pensando, eu sou esperançoso também, mas você falou em empatia, que merda de sociedade que a gente está virando, onde as pessoas são movidas pelo ódio, pela intolerância. E aí eu acho que a arte e a cultura têm um papel de resistência importante disso. Qualquer mudança que a gente for conquistar, o Irlande, pode até não acontecer agora, mas daqui a 100 anos, daqui a mil anos, mas qualquer mudança é só através da cultura. Não existe mudança acadêmica, nem a cultura do povo. não existe essa possibilidade de você ler um livro e agora eu penso assim. Não existe isso. Você tem que ter, isso tem que vir do chão que você pisa, do ar que você respira, do céu que você olha, das pessoas que estão em volta e aí a cultura será efetivamente evoluída e modificada. Não adianta estudar para isso. Não adianta sentar num banco de escola e decorar que dois e dois dão quatro, porque às vezes não dá. Às vezes dá dez, dá vinte, dá trinta, dá quarenta. Entendeu? É. É isso. É mais ou menos isso. Eu tinha combinado de... Vamos mudar para dar uma mudada. Sim, quais são os seus projetos aí para... Você tem documentário, está com filme, você tem uma porrada de coisa aí para frente? Eu tenho um documentário que está parado porque é o Lucas Rossi que está fazendo e ele... E a gente está numa pandemia. O cinema é uma das maiores vítimas. É o cinema, é o teatro, é a arte, é a cultura, né? Então está meio... Ele já pegou algumas imagens, pegou a imagem minha lá no campo do Goitacais, batendo um pênalti que eu tive que repetir três vezes para acertar porque as pernas eram fracas. E uma hora eu fui dar uma arrancada, caí de cara no chão com uma merda, mas ele disse, não estava filmando, você devia ter filmado, porra, agora que você derrubou e tal. Ele estava... A câmera estava parada na hora e eu tenho uma arquibancada lá em Campos que é a arquibancada popular com o Nico Pereira. Caraca! Eu ia falar, mas assim, eu fico meio puto contigo porque a grande glória que o Goitacais tem foi ter dado uma porrada no Flamengo. Eu fico... A alegria de vocês é bater no Flamengo? Não! Eu sou o Flamengo também, meu segundo time é Flamengo. Não sei onde está, mas me deram uma camiseta porque existiu a Goita Flá, que era metade Goitacais, a outra metade Flamengo. Não, mas você fala aí de uma partida que o Flamengo time com o Zico e tal, não sei o quê, que o Goitacais me sentou a... Foi dois a um, mas ali eu fiz de sacanagem com você, inclusive. Gosto do Flamengo. Eu também gosto do Flamengo. O meu ídolo maior mesmo no futebol é o Garrincha. É o Garrincha. Mas então, é o documentário e está com... Você tem um curta, você estava... Agora tem prêmio? Já foi? Não, eu já... Eu fiz um curta que é o vestido de Miriam, eu e Camila Amado. O curta ganhou muitos prêmios. Eu ganhei 12 prêmios com esse curta. Entendeu? E agora eu fiz dois. Fiz outro com o Lucas, que é o Bandeira Preta, que é um filme forte, estranho, muito forte, assim. E fiz um filme infantil também, que é o... O Espinho de Marfim. Espinho de Marfim. Com a Ana Rayac. Ana Rayac. Eu sei que... O texto original, o conto... A atriz que está com você, não é a Ana? Ah, é. É que a minha cabeça é foda. A diretora e o diretor é o Luiz Bruno e a Isabela Sequin. E eu adorei fazer. Fiz com ponto, cabeleira. Eu nunca disputo. Fernandes, eu só disputo na interpretação, eu não disputo nada. e as pessoas... Porque as pessoas entram, às vezes, muito forte numa coisa de troca. Eu baixo, eu baixo, 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 baixo. Aí a pessoa sente exagerada. Não é por aí. Eu não gosto dessa... O Nico, você já fez uma fala tão bonita, mas eu quero te provocar para você fazer uma despedida. Eu tenho pedido para as pessoas, pode ser sua, pode ser texto, porque você não deve ter decorado porra nenhuma, mas que tipo de sentimento você gostaria de passar para o país, para o Brasil, para as pessoas nesse momento tão duro que a gente está atravessando? É. O momento é de tentar preservar o direito a respirar. Eu achava, há pouco tempo, que era um direito comum. E está deixando de ser. Está deixando de ser. Você começa a ter privilégios com relação à respiração. Quando o rico compra vacina lá fora, quando essas coisas... Eu acho que o direito preservar a sua respiração o mais livre possível. Poder olhar o mundo e sorver esse mundo. E, a partir disso, vamos ver onde é que vai dar, mas que seja com a nossa força, que seja com a nossa empatia, que seja com o nosso amor, que seja com a necessidade de ser humano que temos de agregar. de sermos uma manada de elefante. Entendeu? Nada mais agregador que uma manada de elefante e todos se protegem. Eu acho linda aquela atitude deles. Entendeu? Acho lindo. Às vezes acontece com os búfalos também, mas os elefantes acontecem de forma pontual. Eu acho que isso. Queria também falar uma coisa para você. Eu trabalhei com duas parêntes. Você sabe disso? Imagino, quem seja. Quem seja, imagino. A Marina. Marina. E a Alice. E a Alice. Fernandinha. Ah, a minha sobrinha. Pensei, é claro. Fernandinha. A Fernandinha, a coisa mais engraçada é que quando eu entrei na Globo, as pessoas achavam que diziam que a Fernandinha é a sobrinha do Erlândio. Não, não. Eu que sou tio dela. ela tinha mais tempo de Globo do que eu. Ela é um fenômeno. A Trisminim que foi embora. Eu adoro ela, sabia? A gente tem a maior... Quando eu lancei as minhas camisetas, elas já vieram aqui em casa comprar. Comprar algumas. E o teatro com ela também era uma coisa maravilhosa. É uma pessoa linda. Linda. E a Marina também. Eu fiz o filme com ela que foi... Assalto ao Banco Central. Ah, tá. A Marina me deu minha primeira meta. Fez dois anos na pandemia. Dois anos. Segundo aniversário na pandemia. Mas vai passar. Vai passar. E, como você falou, fôlego para todos nós. Vamos em frente. Adorei conversar com você. Foi melhor que a entrevista com o Bial. Espero que em breve a gente esteja junto para virar... Eu prefiro cachaça do que uísque. Uma boa cachaça. Mas, na verdade, eu estou proibido de preferir qualquer uma. Assim, você fala em vida e tal, mas você está bem de saúde. Você tem histórico... Histórico meu é... Tem um passivo de merda, né? Muito grande. muito grande. Isso aí eu deixo claro que a Globo me salvou literalmente algumas vezes. Literalmente. Mas, diabo, o que é? Passa a tua folha corrida aí. Quatro câncer de bexiga. Um tumor de mão. DPOC. Pneumonia, eu já perdi a conta. Entendeu? Estrombose. Teve outras. Eu tenho muitas alterações. Até porque elas se repetem. Mas tem umas que são as alterações íntimas. Então, eu posso falar sobre uma só. Quer ver só a coisa? Quando eu fiz o filme do Valtinho, aquela da faca, aquela grande arte, eu ganhei uma grana legal nessa época. Era um preço meio em dólar. porque tinha ator estrangeiro e tal, coisa. Eu tenho umas passagens desse filme muito engraçadas. aí eu... Eu pedi ao Talma, na época, eu estava fazendo também a... Eu era parda a Heloísa Mafalda, cara. A Baggy botou a gente numa piscina no final do coisa. A gente casado. Eu e a Heloísa Mafalda, aquela atriz maravilhosa. E era... Como é que era? Era... Texto dos Anjos. Texto dos Anjos. Aí... Ela... Ela não... Eu... Ah, o Talma... Eu terminei a novela e eu falei assim, Talma, me deixa contratado, mas eu não era contrato... Agora eu sou funcionário, mas eu não era. Me deixa um mês a mais para eu poder operar. Por conta do plano, né? Do plano. Aí ele me deu um mês. Talma era meu irmão também, muito legal. Aí ele me deu um mês, eu operei. E todo o dinheiro estava num banco, o meu projeto era comprar, não um apartamento, eu diria mais um apertamento. Mas que desse para andar nu, pela casa, coisa pequena e tal. que eu deixei tudo no banco e fui operar. Acabei a operação, porque eu estava no dia de coisa, eu estava no hospital, acho que era segundo ou terceiro dia, uma coisa assim, passando mal para cá. Fete, foi uma operação de hemorróida, tá? Para fora. Aí, aconteceu assim. O Collor confiscou todo o dinheiro meu. Puta merda. Puta que eu pariu. Eu, eu, eu incapaz até de reagir. porque eu estava mal. Eu vivi esse troço, eu fiquei, quer dizer, eu não tinha nada, não tinha nada. Eu ia comprar um kitnetzinho pequenininho, uma merdinha, mas, porra, fui frustrado nesse, nesse plano. Eu me lembrei agora de uma pessoa também que gostava muito de mim, que era o Chico Aniso. Ele que me apoia, ele que ficou comigo por dois anos, quando eu briguei com o Vinhate no sítio, e o Rui, 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 que era o que cuidava de preço, que foi, não é? Ele, ele pedia que eu, ele pedia que eu pedisse desculpas ao Vinhate para continuar no sítio. E eu falei assim, não, ele que errou. Por que eu vou pedir desculpas aí? Não, então volta, ele ficava fingindo que estava puto, né? Então tá, volta daqui a 15 dias, eu vejo, gente, aí 15 dias depois ele chamava, eu ia lá, ele vinha com a mesma lenga-lenga. Aí o Chico Aniso soube e me chamou para fazer para ir para fazer um programa para fazer duas coisas. Fica uma grande autor, né? Um ator, um ator maravilhoso. Você rola, rola e você fala que o que vai ler na vida é empatia, fraternidade. É. Sem ser esse discurso babaca, religioso, mas de amor ao próximo mesmo e acho que a gente... Fôlego para a gente, Tonico. Fôlego. Estava falando em fôlego. para todos nós. Te agradeço muito, pô. Fiquei muito feliz em te ouvir e espero, repito, que mesmo proibido a gente vai tomar uma cachaçinha assim que... Você já está vacinando? Você já tomou as duas vacinas? Não, tomei uma só. Tá. Eu já estou vacinado, eu fiz uma pesquisa e aí assim que você tomar a segunda a gente vai sair para tomar uma cachaça com máscara, tudo direitinho. 12 dias ainda depois da segunda. Valeu, Tonico. Vamos lá. Um grande beijo, brigadão. Obrigado a você. E espero a gente se encontrar logo. Tá, tá. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.